Música 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 Uaaaaaaa Arturo Vidal Voltei Vocês acharam que eu ia ficar de fora Né? Música 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 Fala galera, ta começando mais um vídeo Música 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 Quem quiser aqui, gente puto, também vai ver aquele vídeo que não me saiu porra nenhuma, quase Vai, vamos quebrar o protocolo? Vamos quebrar o protocolo Ó, vamos fazer o seguinte A gente chuta Quantos packs a gente vai abrir? Uns 15, 20 packs? Uns 15, 20 packs Vamos fazer um bolão? Quantos telão sai hoje? Aí quem chegar mais perto dá o soco nos outros Duto do Hulk Pode ser? Vai De uns 15 packs eu chuto uns 3 telão Puta, eu chuto uns 3, chutei Não é, se fodeu Eu chuto 2 Não, mentira, eu chuto 4 Porque os pessoal falam aí Vai dar ruim Vai dar bom, quer dizer 5 telão, porra Vai, vamos com o primeiro pack 3, 4, 5 Bora Vamos começar com esse aqui Vai, primeiro pack É estratégia pra você jogar cada vez mais, cara Se for aparecer telão, já aparece ali do lado, brinadinho Não apareceu telão Se fudemos Nos fudemos Tomamos no cu O que que é? É o... É o grandissíssimo Tadik Ah, mano Tadinho dele Vamos ver o que veio aqui, galera Chuta tudo pra mim Ô, Ceballos, mano Ele não é bom aí Mas ele tá jogando pra cacete Os tebolas? Os tebolas Deus abençoe Deus abençoe Glória 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 Aleluia Vai Se aparecer bordinha ali é porque vem um telão É, vai tomar no cu Vamos esperar pra ver Mano, é impressionante, velho A gente gosta de atacante do Brasil Olha só Boa noite Boa noite Ai, João Suárez Eu vou nem ver o que vem do pack Olha lá, Matheus Lembrando que no último pack open o Matheus abriu, não veio nada Nada Não veio nada Olha, Danilo Só o Felipe ganhou Valeu Vem o jogador com caralho Falando Ó, o Menachem Heisenberg também, que no último vídeo apareceu Cara é pica Tá porra Não veio nada França, meia Paris Menarfa Tá valendo grande É, tá valendo quanto, velho Dois, três Não, não, não Não, não Não vai fazer nada Vocês vão ter que chamar ajuda Ajudinha Cacilhas Não, eu cassilá Mano Eu fiquei pensando esses dias, velho Como que o Real Madrid conseguiu contratar um cara Tipo, porque foi logo que ele aposentou Cacilhas saiu do time, mano Como ele conseguiu esse cara, Cacilhas? Fazendo um contrato, sim Você, você que é dirigente do Real Madrid Muita direto pra nós e explica por que esse menino tá Eu preciso saber, porque como conseguiu um Cacilhas Só saiu o S dali O Cacilhas foi pra Cacilhas Puta, que piada bosta, cara Não, não, não é piada, não É uma agulha séria, mano Não, não é uma agulha séria Vamos todo mundo dar as mãos Dar as mãos Pra vir Arturo Vidal Vai vir? Sala Essa é pra você que falou que não vinha em nada Vai Vai papai Vamos lá Vai, cadê suas vidas? Vai Vai Brando! Interprende? Vai Relaxo! Diga! Tchuleiro! Fala 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 Quer cobre? A Blackboard Manda no ritual, sou eu aqui. Quem entende de magia, sou eu. Ah, não tá valendo nada. Ah, mais dois telões, eu tô dando soco pra vocês tudo, parça. Eu não tô brincando. É, você não tá brincando, vai. Vai, bora, pô. Quer fazer o ritual? Vamos, vamos para a fight? Não, não. Não vai sair nada. Não pode sair pão, assim. Não pode sair pão. Vai. Vai ou não vai? Não vai sair nada, pode pôr. Não vai sair nada. Eu acho que eu vou bater no ferro da língua. Não, mas se não sair nada, você vai apanhar. Uma pelo peito que ele deu no final do outro vídeo. Prove. Será que você troca? Ah, eu tenho vídeo lá, só assistir, parque. Não, não, não. Ah, raro. Vai nem esperar, não esperar o vídeo. Ah, Pedro, raro, velho. Puta que pariu, velho. Chupou a onda esse cara. Chupou laranja com quem? Chupou mesmo? Mas ficou chicrache com quem? Mas não, Felipe. Já sei. Olha você, mano. Ah, não dá aí. Um bigodinho, ó. Olha lá. Aqui. Será que parece? Esse aqui era eu antes de deixar o cabelo crescer. É, parece. É o Moby Dick. Nossa. É o Moby Dick. É verdade, pô. É o que? Pra mim? Então... Eu vou deixar a Elsa de cabeça pra baixo. Ah, hoje o clima é satânico, né? Hoje é satã. Verdade. Vai. Lucifer, bolinhas e lucifer. Vamos, virtual. Musiquinha. Cadê a musiquinha? Eu tô sem óculos, eu não consigo ver. É o que inferno de bolinha aqui. Eu não entendi o que ele falou. E deve ser aqui, né? Olha lá, vai. Obrigado. Vai. Bolinha luciferina. Agora vai. É o sol. Deus ao contrário. Deus do submundo. Abençoe este controle. Até colocar no chão o controle para pegar as forças de... Credo. As forças de... As forças de... Satamama. Nossa, que pesado. Satamama abençoará-nos. Nossa. Ei, ei, ei. Não vem nada. Não vem nada. Não vem nada. Não vem nada. Só até a pureza. Eu não tenho paciência. Quando não vem nada, eu não tenho paciência. Vamos lá, Arthur do Vidal. Vamos. Falta dois pegzinhos só, não é? Tem do outro, mas o outro... Ei, que vontade. Vamos esperar até o final. Cadê a mãozinha do Hulk? Nossa, cara. A bandeira é essa? Ah. Bacambu. 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 Não, é pior que... Só agora o Perú. Pacaembu. Pacaembu. É o Pacaembu. Sabe o Pacaembu. Ai, meu Deus do céu. Você tá preparando... Cadê? Cadê o Pacaembu? Meu cavalo. Mano, lembrando de ficar um... Não, não. Caralho! 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 Firmino vai pro banco, firmino vai pro banco. Firmino vai pro banco. Você não vai vender, mano? Goste não! E o Rabiô ainda ali. Ah, não Rabiô não é nem ouro. Rabiô não vale nada. Tô vendo nada, bicho! Vai tomar no Rabiô. Eu não consigo enxergar nada. Eu tô abrindo certo? Tá. Tô abrindo certo? Tá. Pra cima. Vai, Ed. Galera, você que assistiu esse vídeo, com ele aqui embaixo, hashtag chupaçalo. Hashtag chupaçalo. Não vê nada, né? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Tá vendo? É o Miller! O Miller! O Miller! É o Miller do Paraguai. Tá com a máscara de burro agora. É o Miller! Nossa, mano. Eu tava no pavor gravando essa porra aqui, velho. Por quê? Eu sou arachnidio. 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 Eu não quero gravar aqui, mano. Achei frio dele. Tá bom demais. Não é possível, velho. Ó. Olha que beleza. Nossa diabinha. Olha a morte atrás dele, acompanhando. Vai puxar ele. Vai puxar ele. Se não rir coisa boa, já veio Jesus, né? É a miss porra. É verdade! Você viu? Quando você pediu o bagulho satânico, veio Jesus. O problema é satânico e veio Jesus. Eu pensei agora. Tá tudo errado, mano. É. Quebrou o roteiro. Você sabe como chama o irmão desse cara aí? Não. Pleto. É o 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 Leco Leco? O Lepo Lepo. Graças a Deus as piadas são óbvias. O Leco, né? É. É piada. O cara pensou, fez duas horas pra pensar. Eu fiz curso de piada em Harvard, velho. Ah, acabou os pacotes, acabou os pacotes. Tem que abrir outros. Que que veio? Jesus, Marinho e José. Jesus e o Leco. Marinho e José. Tem Jesus e o Leco. Vai, agora tem mais cinco, galera. Agora tem que abrir mais cinco, que é um... É um pouco mais fraco, mas vai o quê? Ah, vai. Vai vir o... Cicinho. Cicinho! Cicinho! O Cicinho é bom, tá? Leve pra sua casa. Vai, abre, abre, abre. É... Até que não é tão diferente. 250 FIFA potes. Só que vem prata nessa bosta. Nossa, que merda, hein? Merda da frente. Poxa merda aí, sabia não. Não veio nada, não veio nada, não veio nada. Não, não veio nada. Não, não veio nada. Não, não veio nada. Não, não veio nada. Ah, cara soltou. Nossa, que carro ferrado. É isso aí! É o Cicinho! É o Cicinho! É o Cicinho! Ah não, mano. Olha isso! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai. Vai dar a mão, pô. Ai, cara, que horror. Vamos lá dar um... Pop Barney. E o legal é que tipo, o programa é satânico e já veio dois Jesus. Porque veja ali, ó. Vai pro lado. Tem o Jesus Navas aí também. Vai, Matheus. Salva a nós, Matheus. Pois é, deixa eu... Não, deixa eu... Vai, Carla Pérez do inferno. Mas vamos esperar. Vamos esperar até o final, porque... Eu estou sentindo que... Tem brilhinho. Tem brilhinho. Olha lá, tem fogos e orifício. Carneses. Quem é esse cara? Carneses! É frango ou é carneses? Nossa! Tudo bem, não saudável. Na minha mão agora... Vamos um giro. Vamos um giro. Vamos lá. Ótimo. As duas últimas vezes eu acerto. Vai. Vai! Agora vai! This is how we fucking fight! O que funciona sou eu que sou foda Quanto vale esse puto? Trinta, trinta e cinco, vinte e nove Porra, tá bom, tá bom Vinte e cinco, tá bom Quanto vale esse puto? Ah tá bom, tá bom Trinta, trinta e cinco, vinte e nove Ó, tá bom, tá bom Aí ó, vinte e cinco Tá bom, tá bom Tá quente? É quente mano Tá quente Deu querendo fazer papel de maconheiro, tô vindo É quente mesmo? Muito? Queimou a cara Conseguiu morrer velho Nossa, deu uma onda legal mesmo O sal vai vir o Neymar Vai ser tipo... Mas é seu pai Vai ser o rei Hilton Caio do Neymar Ezra, o Reis É o pulso de puta porra Vai ser quem é que a gente tem demi-feira Vincardo, vincardo Sai, porra, vincardo E muda, e o pulso de polvo Vincardo, subi todo mundo Um vulgar, alguns dois aí Ah, não vale nada, mano Caralho, vincardo, não vale nada, velho Mano, eu tinha certeza que o Ricardo valeu alguma coisa Porque saiu até o informe dele Bom, faltava 350 Fifa Ponte A gente abre dois desse aqui, né? E você, pô É... Fala aí da sua vida, mano Tá bom A benção está dada Se não vier Arthur Vidal agora, que o Saulo morra Nossa Caralho, velho Vamos então Não sei, pode ser Não sei, não sei Eu sei, velho Eu não sei Eu não sei Pode ser daqui uns 40 anos Quem sabe agora Filho da... Não vai, vai ser que eu vou bater em todo mundo essa porra Veneiro raro, se fuderam Na bolita, eu amo esse sorvete É só isso que eu quero falar Vai, agora é o último, é o último pack E eu não tô feliz Eu não tô feliz por conta de Jesus Eu não tô feliz por conta de nada É porque eu tô feliz porque eu vou bater em todo mundo, velho Agora pro último pack, se abrir telão Vamos Se não abrir telão é nóis Se não abrir telão é nóis Eu não quero, eu quero Não vai abrir telão Eu não vou te pedir nada de Jesus Não vai abrir telão NÃO ABRI O TELÃO NÃO ABRI O TELÃO NÃO ABRI O TELÃO Eu vou bater em todo mundo essa porra Foda-se quem veio Foda-se quem veio Foda-se quem veio Quem que é esse? Camacho Ah, vai tomar no cu Ah, não sei o que lá Eu gosto de mulher Eu gosto de brincar no camacho Foda-se Pessoal, é hora Tão esperada a hora É hora que o cavalo Calma, calma O cavalo vai dar uma bença Neles Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Aqui aguenta, filho Aqui aguenta Aqui aguenta Aquele ali, ó Pode vir aqui também, pô Ok Você Não, galera Se você não for, eu vou até aí Não, eu sou só parceiro e homenadas Sabe? Deixe a divisada nele Fiz aquele bolo meio de cura Eu sei, mano Eu sei que a gente é parceiro assim Aí eu sou a força e sabe Eu sei que a gente é parceiro Eu sei que a gente é parceiro Isso não vai estragar a nossa amizade Eu espero que não estraga a nossa parte E aí E aí Vem, vem aqui, Rodan Vem, vem aqui, Rodan Vem, Rodan, do nosso canal Vem, Rodano, do nosso canal Vem, Rodan, do nosso canal Vamo mostrar pra vocês agora O que eu faço com o dono do canal Tirei da minha Vem ali Eu não vim, eu tô indo adiante Tá assim, ó Vai, caralho Tô preparado Vamo Vamo O que acontece é o seguinte, o Mr. Po, que agora já não tem mais personagem, tá com uma fitinha na boca, então a gente escolhe em todo lugar, mas vai ser a barriga de novo. Olha! Tem poragem. Tem poragem. Vai, 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 vai. Mr. Po. Pessoal, isso aqui que vocês vão ver agora é uma cena onde o Ibama vai bloquear o canal. O Ibama vai bloquear o canal? Deixa eu botar o queixo. Não, aqui. Aí, vai, vai, peraí, peraí. Música Caralho, que cometa! Nossa! Pô, meu. Então ficamos por aqui, veio o que? Só pra frisar, Jesus, Maria e José. É isso, galera. É, o Icardi e o Laporte no telão, a gente se fudiu pra caralho. Galera, então se inscreve no canal se você gostou, compartilha com os amigos. É, galera, lembrando que quando você deixa o like, o YouTube vai entender que você quer receber outras notificações dos nossos próximos vídeos. Tá com medo do like. Ativa o sininho e outra coisa, mano. Eu tô sentindo falta de comentário, velho. Comenta o nosso vídeo, comenta se você gostou. E dá sugestão de vídeo novo. E é nóis. Até o próximo vídeo, rapaziada. Falou! Fala! Fala. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri